Nona Gardeci, Primeira Dama, para a sua fundação, Nona Gardeci, Presidente da República para seus esforços, Nona Gardeci Fundação Amal, que duas hemateriais que para tratamento de rins, para fazer hemodiálise. Ou seja, Nona Gardeci Fundação Amal, que está morrendo ali na Guiné, vai ter condições de ver, e vai ter as condições de sexta-dia para fazer tratamento, outros trabalhos que estão com baixo. Então, o Acena Ator na realidade no nosso país, ainda montado primeiro centro de tratamento de rins, de hemodiálise, ainda fazido com 5 máquinas iniciales, mas inextendido para outras regiões, ou seja, outras regiões também, na montar os centros, e por serem menores, mais idênticos, com a mesma capacidade de fazer esse tratamento. Além disso, a própria Fundação é da bolsa de estudo para que o gente se trabalha com isso, seja pessoas especializadas. Então, em Guiné-Bissau não acontecem a gente especializado no tratamento renal, através de bolsas de estudo, que Fundação Amal, Primeira-Dama, com esforços diplomáticos do Sr. Presidente da República, Sua Excelência-General Márcio Soca e Maló, é nadar para o Ministério de Saúde, para não poder ter uma base de função, a nós próprios, com os nossos próprios esforços, com a ajuda de nossos parceiros, para não ter nossos centros de tratamento. Então, muito obrigado. Esse é um passo, um passo ambicioso sim, mas com a educação, a nós tudo, como guineenses, não é tigado. Muito obrigado, obrigado a todos os presentes, para não continuar sonhando em Guiné-Bissau. Primeiro, quero felicitar a presença de todos aqui, que assistiram a este ato, e agradecer a Fundação da Primeira-Dama, que nos embalou, com esse grande gesto à Guiné-Bissau, porque, na verdade, aquilo que temos notado, enquanto tela do Ministério da Saúde Pública, é este componente que nos falta, falta nesse hospital. Já temos constatado muitas mortes de pessoas com insuficiência renal, de forma que o país precisava mesmo, deste componente, de um centro de remodiácia. Com a diplomacia do Suez Chinense, Sr. Presidente da República, General Marcos Humbalô, e a sua esposa, conseguiram, pela primeira vez, colocar estes aparelhos, que, dentro de pouco, vão começar a sua funcionalidade, depois da instalação. Nós achamos que temos só que agradecer esta oportunidade, porque quem ganha com isso é o povo guineense, é a Guiné-Bissau, aqueles que nunca poderiam acreditar que um dia poderíamos ter isso, já podem ter certeza que aquilo que se falava tornou-se uma realidade. Já temos aparelho conosco, e os técnicos, dentro de pouco, estarão aqui para montar aparelhos, dentro da semana, e, a partir disto, vamos organizar uma inauguração e o início da atividade deste Centro Mundial. Portanto, quem recebe apoio e fica satisfeito, muitas das vezes, com emoção, falamos muita coisa, exageradamente. Não quero alongar a minha conversa, quero simplesmente felicitar ao Presidente da República, à sua esposa, por essa amabilidade ao povo guineense, e pedir a Deus que lhes dê uma saúde, não é? Portanto, o povo guineense vai beneficiar desse componente, que é um componente que todos nós somos candidatos, não é? Porque o problema de insuficiência renal no país é enorme e ninguém sabe como é que vai terminar. Portanto, tendo esta garantia, já podemos confiar que quem padecer da situação pode ter local onde poder ser tratado. Portanto, digo aqui e agradeço a todos, os jornalistas e a todos aqueles que nos acompanharam nisso. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com 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 www.radiobantabá.com